Camisa número 12, a linha defensiva do Corinthians tem o Fagner do lado direito com a número 23 Jackson 10 pelo meio, Clayson do lado esquerdo 3 anos é o Arthur Zapita e a bola tá rolando É campeonato paulista Juninho, Juninho olhou lá por dentro, tentou o passe na frente Rodriguinho ajeitou pro Jackson, a batida GOOOOOOOL GOOOOOOOL DO CORINTHES JADSON Diego Souza como o último homem de frente, vamos ver se ele muda isso após tomar um gol tão cedo Olha a chegada do Edmar ali pelo lado esquerdo O Lucas Fernandes vai tentar arrancar, Rodriguinho fez linda a fita, foi pra área Arrasa Tá aí o Shailon, bola alta, segunda trave, subiu pra tirar de cabeça ali o Balbueno Saiu não, maneira dos culantes tá legal, Edmar sai o cruzamento pro meio da grande área, Balbuena tocou Bola tá viva Cássio Todo time na grande área Vem a bola no meio, desvio A bola passa, raspando a segunda trave Você vai rever como ele chega sozinho praticamente sem marcação Tem a movimentação ainda que deveria ter, olha o São Paulo Olha a roubada ali, bola do São Paulo, bola pro Petros Tentou o Balbueno, a bola passou Lá o Kazin, que é grandão, também tá lá Veja aí a preocupação com o Balbueno, porque é muito grande, ele é bom no jogo aéreo Lá vem a bola, subiu ali pra tirar o Juscelet Tocou, bola sobra pro Clayson Juninho capixaba Chutão lá pro meio da área Pro Kazin Dominou, chegou com ele, Edmar Kazin Perdeu o ângulo, fica pressionado, bate Lançamento do Jadson lá por dentro A bola vai passar por todo mundo e vai sair lá do outro lado Bola pro outro lado, Shailon cabe o tiro Vem a batida na trave Olha a sobra Recebe, clareou e mandou a paulada Bola foi na trave esquerda do Cássio Jogou pra fora Tentou o cruzamento pro meio da área Pela chegada do Brenner Lá vem o Jadson pra cobrança Bola fechada Sidão Kazin Defendeu Sidão Não valeu O árbitro disse que ele na matada de bola ali Ajeitou com a mão Vamos ver de novo, lancei O Souza pra velocidade do Marcos Guilherme Vai arrancando aqui pela direita Brenner fecha do outro lado Diego no meio Lá vem cruzamento A bola desviou, vai passando Clayson tá na bola Lá vem a bola alta pro meio da grande área Balbuena Gol Do Corinthians Balbuena Autorizada a cobrança Jadson vem a bola fechada Agora ficou fácil Sidão foi bem na bola Tomando ali os últimos providências A bola volta a rolar aqui Wallace Ribeiro Barato O Petros tentativa com o Diego Souza Ele conseguiu ajeitar pro Chá E não dá aí pro Marcos Guilherme Mas ele tá impedido Mas Alberto é um tempo kit Que o Cássio não tá Brenner Guilherme entrando lá do outro lado Boa bola pra ele Ele tocou por dentro A batida Chega pra salvar Terou a marcação de um impedimento que não veio Marcos Guilherme ajeita Lateral da grande área Lá vem cruzamento pro Rodriguinho Dominou A bola escapuliu Rolou pra esquerda Jadson Brenner Vem cruzamento na área Balbuena Jadson olhou pro meio da grande área Lá vem lançamento Pro Clayson Dominou no peito Trouxe por dentro da área Chegou pra fazer o corte Da área Tá aí a cobrança do Jadson Subiu pra tirar o Diego Souza Ajudando na traga Capixaba Tentou com o Romero Ele girou Falta em cima Partiu Jadson pra bola A bola fica na barreira E que passagem do Edmar Encosta o Fagner Uma opção do São Paulo Uma opção do São Paulo E tome bola cruzada Pro meio da grande área Subiu o Balbuena Tocou Olha só pra Paulinho Cássio É que o Paulinho não tem Diego percebeu que não tinha ninguém na área Rolou agora Paulinho Pra Kaique deixou passar Boa bola pro Petros Virou o jogo pro Paulinho Na grande área Tocou pra trás Petros